Olá meus lindos, eu sou a Carla do Elas no Aqui Se Faz e também do Aqui Se Faz Aqui Não Paga Então desde já eu te convido a se inscrever nos dois canais E hoje esse vídeo aqui, uma pintura círculo super fácil, tá? Pra você aí que quer uma cabeceira, não tem uma cabeceira de cama, né? Tem a sua cama boxe e quer colocar uma decoração fazendo uma cabeceira Isso aqui, pintura círculo, cabeceira em círculo, está super em alta, tá? Super fácil de fazer, não só cabeceira, como você pode fazer a moldura também E colocar uma penteadeira, colocar um aparador na sala Tem várias formas geométricas de você fazer, tá? Estilo assim, estilo porta também do chão, formando uma porta Fica lindíssimo Você fazendo outra bola aqui por cima com um tom mais claro Tom sobre tom, lindíssimo também Então hoje eu trouxe pra vocês essa cabeceira que eu fiz aqui no quarto da minha filha Estamos terminando ainda, tá? Mas primeiramente eu já fiz a cabeceira E tô passando pra vocês aí como se faz esse círculo certinho pra vocês não errarem Tá bom? Então acompanha aí o vídeo O vídeo tá super rapidinho E um beijo pro Elas na que se faz E pra todos na que se faz é que não paga Deus te abençoe e atitude sempre Vamos lá, agora eu vou mostrar a vocês o que foi utilizado pra fazer essa parede Tá? Eu utilizei a tinta Acrílico Ultra Rende Mais da Maza Tá? Essa clínica ela é bem consistente Então você pode diluir ela em 20% de água Sempre leia o manual na lata, ok? Vou aplicar a minha parede, está com fundo cinza Então dependendo do teu fundo, tá? Se você tiver um fundo aí muito escuro De duas a três demãos de tinta Aí eu apliquei três demãos, tá bom? Pra ficar bem branquinha Ainda mais que tinha aquela mandala ali, ó No cantinho que minha filha fez Então teve que ser três aplicações pra cobrir aquela mandala Aí, finalizado Depois de seco Você vai amarrar uma linha num lápis Aí eu fiz a medida de 80 centímetros Porque eu quero uma circunferência de 1,60 Porque é uma cama de casal, tá? Uma cama de casal tamanho comum, tá? Tamanho padrão de 1,40 Então, pra fazer o círculo Você peça ajuda de alguém pra segurar um ponto E o lápis vai rodear Sem você mexer no lápis Você vai rodear Opa! Atrapalhamos aí! Virou pro outro lado Se você quiser Você coloque um preguinho E amarra a linha, tá? Se você estiver sozinho Mas eu não queria furar a parede Então eu só apoiei E a minha filha fez o risco Tá vendo? O círculo fica totalmente certinho E é isso Não tem erro Na mesma tinta Eu coloquei Fiz uma cor nude Primeiro eu fiz o marrom E depois Eu coloquei gotinhas De laranja Pra fazer esse tom nude Sempre eu utilizo Um saquinho Pra envolver a bandeja Porque pode soltar Alguma tinta antiga Então eu sempre faço isso Tá? É uma dica aí pra vocês Se tiver uma bandeja usada Então coloque um saco plástico E pronto Não atrapalhe nada Você vai passar o rolo Normalmente aí Depois só retirar o plástico Joga fora E a bandeja está limpa E você vai contornar Com muito cuidado Todo o círculo primeiro Antes de pintá-lo por dentro Tá? Você vai dar Duas demãos de tinta Pra cobrir primeiro As laterais E depois Todo o círculo Aí minha filha Utilizou Um rolinho Bem pequenininho Então deu trabalho Tá? Utilize um rolo maior Um rolo de espuma É bom Que não espirra E faça Duas aplicações E finalizamos Ainda está úmido Aí Tá vendo? Então espere secar totalmente Que some Todas as manchinhas Pra você estar molhado E você vai finalizar Olha aí Finalizado Tá? Você pode colocar prateleiras De fora a fora Também fica lindo Coloque Quadros Coloque livro Fica lindo Ok? Aí ela só quis Esse detalhezinho Em plantinha Estamos finalizando O quarto dela E é isso Espero que tenham gostado Super fácil Essa dica Se inscreva no canal Tá? Dá essa força aí E fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau